Mas antes, um segundinho, eu peço que você se inscreva aqui no canal se você é fora Bolsonaro e se você é Lula 2022. Agora, vamos falar de Bolsonaro, Mourão, Lula e tudo mais. As pesquisas mostram, há mais de um ano, a mesma coisa. Inclusive, eu estava vendo a média das pesquisas. A média das pesquisas é o seguinte. Ah, numa Lula está com 40, na outra com 42, então a média é 41. Mas está numa com 40, outra com 45, 47, 49, 42. Aí tem a média. Média das pesquisas. De um ano atrás, ou seja, de março até hoje, março também, mostra o quê? Mostra que estão todos estagnados. Todos os candidatos estão estagnados. Nas pesquisas que mostravam sempre Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, Sérgio Moro, João Dória e mais um ou dois, o que acontece? Claro, sempre na margem de erro, mas o Lula continua ali com 42 pontos de média em todas as pesquisas. O Bolsonaro continua com 29 pontos de média em todas as pesquisas. Em algumas serm 23, mas em outras serm 33. É isso. A média no total fica 29, 28. E o Sérgio Moro, o Ciro Gomes e o Dória continuam ali com menos de 10 pontos em todas as pesquisas. Todos oscilaram apenas na margem de erro. O Bolsonaro um pouquinho para baixo, o Lula um pouquinho para cima. Só. Quer dizer, quando você tem por um ano a pesquisa mostrando o mesmo resultado, isso significa o quê? Significa, e aí analistas de pesquisas, todos eles falam isso em diversos livros no Brasil e no exterior, que falam sobre isso, significa que o voto está consolidado. Significa que 42% dos eleitores hoje vão votar no Lula, a não ser que aconteça alguma coisa muito grande. E que 29%, mais ou menos, hoje vão votar no Bolsonaro, a não ser que aconteça alguma coisa muito grande. O Bolsonaro ainda tem algum potencial de cair. As pesquisas, desde o ano atrás até hoje, mostram que tem um potencial para alguma queda pequena do Bolsonaro, alguma queda pequena do Lula. E também tem um potencial para uma subida pequena também do Lula, do Bolsonaro. Só isso. Os outros tentaram, tentaram, falavam. O Moro falou que ia chegar em 1º de março com 15% dos votos. Lembra disso? Tá aí, a última pesquisa tá com 6%. A Simone Tebet falou que ia chegar a 8% em março, senão ela retirava a candidatura. Tá aí, a Simone Tebet continua com 1%, já passamos aí 1 terço de março. Quer dizer, vai, vai, tá fazendo hora extra nas pesquisas eleitorais da Simone Tebet. É isso que aconteceu. E aí o que significa? Significa que muito provavelmente o Lula ganha a eleição. Tá. Aí o Morão tava comentando de outros assuntos. Não foi perguntado. E aí começou a dissertar sobre o que os militares fariam se o Lula fosse eleito. E ele disse que todo mundo vai aceitar, que não tem problema algum, que não existe isso, que os militares são democratas, tudo mais, ok, ok. E aí ele disse que muito provavelmente o vice do Bolsonaro será o Braga Neto, que é um dos maiores fascistas do Brasil. Pensa num lixo esse cara. E que ele, o Morão, vai ser candidato ao Senado. Ele disse que ele vai apoiar o Bolsonaro no projeto dele de reeleição e que ele espera do Bolsonaro apoio pro projeto dele no Senado. Ele disse que espera apoio do Bolsonaro. E também falou da relação dele com o Bolsonaro. Ele disse que a relação dos dois é protocolar. Protocolar é o seguinte, não são amigos, não são pessoas que conversam. Tem o protocolo. Qual o protocolo? O Bolsonaro é presidente, o Morão é vice, o Bolsonaro manda. O Morão, em algum evento, alguma coisa que ele não pode ir, o Morão, como vice-presidente, vai lá e representa o Brasil no que o Bolsonaro pede. Só. Ponto final. E acabou. E ele faz porque é dever dele como vice. Ponto. Não há uma relação entre os dois. O Morão deixou aberto ali uma avenida pro Lula falar com os militares. Aí começaram alguns analistas de direita e de esquerda a falar eu gosto de ver o pessoal da extrema-direita quando analisa essas coisas, que dá pra ver o pânico deles. Ele fica em pânico quando uma coisa dessas acontece. Aí os analistas de direita e esquerda começaram a falar o que o Morão tá fazendo é uma cena ao Lula pra que lá na frente, mais perto da eleição, se tiver uma chance maior ainda do Lula ganhar, e quanto mais perto da eleição estamos, maior a chance de que as pesquisas estejam ali acertando exatamente o percentual dos votos. E aí quando tiver lá, o Morão pode acenar, ele já tá acenando agora, pode acenar novamente ao Lula pra que parte do eleitorado do Lula, aí eu falo, não é o eleitorado do Lula de esquerda, eu, provavelmente você, e sim aquele eleitorado do Lula que é despolitizado, mas que hoje tá sentindo na pele como o governo Bolsonaro é ruim, pra que essa parte do governo pense, olha, o Morão não é o Bolsonaro, o Morão aí tá acenando pro Lula, talvez é pra votar nesse cara, ele é militar e tal, gente que votou no Bolsonaro e que hoje vai votar no Lula, mas que não é de esquerda, é pra esse pessoal que o Morão tá acenando pra ver se lá na frente ele consegue esses votos. Já os analistas lá da extrema-direita, os bolsominions, o pessoal do antagonismo, se inscreve, eu tenho que ler, é sério, às vezes eu entro em um site de bolsominion que os analistas são todos do gabinete do ódio, e aí às vezes eu fico vendo, parece Chernobyl o negócio, é tóxico. E quando acontece uma coisa do Morão assinar o Lula, ele fica em desespero. Aí eu tava vendo lá, nos comentários também, eu gosto de ler, e o pessoal falando, ah, o Morão já quer, já quer apoiar o Lula, eu não voto no Morão pra senador não, o Bolsonaro devia boicotar o Morão, imagina se o Bolsonaro tem cacife pra boicotar o vice dele seis meses antes, sete meses antes da eleição, não tem. Aí eles começaram a falar, o Morão quer Lula, o Morão vai com o Lula, e aí muita gente começou a dissertar, e aí de todos os espectros o seguinte, quando o Lula for eleito, se o Morão acabar eleito senador, o Morão vai ser oposição ao Lula, ou ele vai ser alguém que vai fazer a conexão do governo Lula com os militares. E aí começaram a falar, ó, pelo que o Morão tá assinando nos últimos meses, o que o Morão quer é se eleger senador pelo Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, e aí não vai ter apoio, obviamente, de PT nem de ninguém, mas o que ele quer é que caso ele seja eleito, ele tenha já uma abertura pra ficar negociando com o governo Lula e fazer a ponte, ó, Lula, Morão, militares. Pra quê? Exatamente pra que os militares fiquem mais calmos, fiquem mais, assim, ó, o Lula não vai chegar pra se vingar dos militares ali, daqueles que fizeram, porque, vamos lembrar, o Vilas Boas foi quem fez, então chefe do exército, foi quem ameaçou o Supremo Tribunal Federal um dia antes do julgamento do Lula. Muitos militares acham que o Lula vai chegar e se vingar e tudo mais, e eles acreditam, esses analistas todos, que o Morão assinando pro Lula, isso baixa, coloca mais panos, panos quentes no fogo. Pois bem, enquanto isso tudo acontece, o Bolsonaro tá uma fera, porque, olha, o que o Morão falou, ele assinou o Lula, ponto. Tiago, e você acha? Eu não acho nada. Eu não acho absolutamente nada. O Morão falou que os militares vão aceitar a vitória do Lula, e que se depender dele, todo mundo vai aceitar, e que o governo do Lula foi bom pros militares. Ele não mentiu. O Morão às vezes fala abobrinha e tudo mais, muitas vezes, mas dessa vez ele falou a verdade. O governo do Lula foi bom, na minha opinião, Tiago, até demais bom pros militares. Assim, até demais. Assim, um nível muito até demais. Por mim, desfazia a Força das Armadas. Tá, aí, olha só. O Bolsonaro ficou uma fera. Por quê? Vamos lembrar o plano do golpe do Bolsonaro. Semana passada saiu um artigo do Nassif, falando que o Bolsonaro está caminhando a passos largos pra dar o golpe dele, um golpe militar, e que isso já é praticamente certo e tal. Ele tem muito, assim, muito medo do Nassif, que escreveu o artigo. Ele deve estar com medo e tal, mas não concordei com tudo que ele falou, não. Mas, uma parte, eu concordo, que é o Bolsonaro está à luz do dia organizando um golpe militar-miliciano e colocando milicianos nas Forças Armadas, liberando armas pra milicianos e tudo mais pra dar um golpe de Estado. Só que o golpe de Estado do Bolsonaro, se ele tentar, se ele vier a tentar, a gente não sabe se vai realmente tentar, porque 7 de setembro deu errado. Vamos lembrar disso. Tentou, 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 foi, 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 e deu tudo errado. Mas, o golpe de Estado passa pelos militares apoiarem. Aí, quando você vê o vice-presidente da República, que é um militar, falando, olha, o Lula foi bom pros militares, o que acontece? Ele joga panos quentes. A chance dos militares apoiarem, que já era minúscula, diminui, mas diminui muito. E aí, a segunda opção do Bolsonaro é caso os militares não apoiem, mas façam vistas grossas. Ou seja, tá ali acontecendo o golpe, o Bolsonaro tenta, tenta fazer um caos no Brasil pra ele impor lei marcial, ou GLO, que é a garantia de lei e ordem, colocar o exército nas ruas, cancelar a posse do novo presidente, cancelar tudo. E aí, os militares falam assim, ó, vou fingir que não é o Bolsonaro, hein, eu vou simplesmente obedecer aqui o que faz o presidente da República, mandar a gente vir pras ruas, estamos aqui nas ruas. isso. Só que tem uma coisa, a chance disso acontecer também é pequena, ainda mais quando você tem, não só o vice-presidente, mas outros militares de alta patente, dando declarações à mídia, dizendo, ó, não faremos isso, isso não tem clima pra isso, isso não vai acontecer, nós somos democráticos, tudo mais. E cobrando, é, um, apego à democracia dos militares. Quanto mais isso é cobrado, principalmente por militares, menos chance tem dos militares fazerem o oposto. O Bolsonaro sabe disso. É por isso que ele fica uma fera, ele tá irritadíssimo com o Mourão. Nossa, tem tanto vídeo aqui. Vou mostrar aqui naquela audição denunciando o Bolsonaro. Só enganou um povo, mas o povo não é povo, não vai cair de novo.